Inspirados no filme brasileiro de maior sucesso em todos os tempos, orgulhosamente apresentamos uma superprodução empolgante, espetacular. É Cangaceiro! O Cangaceiro, um violento confronto de forças onde cada um impõe sua própria lei. Aqui no sertão quem governa sou eu, sou eu que dou a vida e sou eu que dou a morte. E matar Cangaceiro não é crime diante do governo. E todo Cangaceiro que eu caço termina assim. O mundo cruel de um tempo que jamais será esquecido. Um chefe diabólico de ambições sem limites. Uma mulher voluntariosa, determinada a impor seus desejos. Um Cangaceiro dividido entre o dever de lealdade e a sua própria consciência. Uma jovem sequestrada que se apaixona por seu ratão. O Cangaceiro, o confronto de dois companheiros numa terra onde a vida se confunde com a morte. Um épico extraordinário de um período quando sobreviver era apenas uma questão de tempo. O Cangaceiro, um consagrado elenco em magistrais interpretações. Todo o esplendor das cores autênticas da Caatinga nordestina, num filme deslumbrante que você não pode perder. Sou mulher que nunca briga, não há quem me diga não.